E aí pessoal, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Hoje o canal Viver Games traz aí pra vocês a expansão Forza Horizon 5, o melhor jogo do ano de 2021. Mais de 20 milhões de jogadores em todo o mundo. Mas o que tem de mais? É a expansão Hot Wheels sobre as nuvens. É isso aí. Carros novos, pistas novas, biomas novos. Então assim, tá cheio de coisas interessantes nessa pista. Nós temos a neve, nós temos lava, nós temos esse carro muito bonito, cromado. Nós temos os pontos de ignição pra ajudar a fazer os loops. São vários loops diferentes. Nós andamos na parede, nas verticals, temos a pista de metal que serve pra grudar o nosso carro na pista. Então assim, tá cheio de coisas novas nessa expansão pra nós. Carros, biomas, pistas, desafios. Espero aí que seja muito melhor do que a versão do Forza Horizon 4. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo com essa bela paisagem. Valeu e até a próxima informação. Fui! Fui!